Pessoal, bom dia! Hoje é a nossa segunda aula sobre a independência das colônias da América Latina ou, como está no nosso programa, América Latina no século XIX. Eu abro a aula agora mostrando para vocês uma cronologia das independências dos países da América do Sul. Então, México e Haiti, fora! Então, Paraguai, em 1811, é o primeiro país da América do Sul a conseguir sua independência e eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Depois temos a Argentina, o Chile, a Venezuela, a Grã-Colômbia. Venezuela e o reino, o vice-reino de Nova Granada vão formar a Grã-Colômbia, então juntam as duas aí num país só. Equador, em 1822, que também vai se juntar à Grã-Colômbia, o Peru, em 1824, que temporariamente também se junta à Grã-Colômbia, a Bolívia, em 1825, e o Uruguai. O Paraguai, de todos esses países, vai ser aquele que rapidamente assegura a sua independência e se isola dos demais. Então, a posição do Paraguai é diferenciada, mesmo com as datas de independência constando aí em cada um desses países, ainda assim nós teremos luta para garantir a independência de consolidação e também teremos guerras civis internas, que vão resultar, por exemplo, no fim do sonho de uma América do Sul unida ou parcialmente unida. Então, falaremos disso nesta aula. Vamos lá. Os processos de independência das colônias espanholas na América do Sul foram liderados pelas elites locais. Então, todos os processos de independência foram liderados pelo grupo que a gente chamou de criolhos. Espanhóis, filhos de espanhóis nascidos na América. Filhos, netos, bisnetos, normalmente brancos. Se eram mestiços, mentiam que não eram, e usavam documentos falsos muitas vezes para mostrar que não eram. Muitos desses criolhos eram homens e mulheres muito, muito, muito ricos e que vão estar à frente dessas lutas de independência. Norteados pelo quê? Pelos princípios iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, pelo modelo da Revolução Francesa, pela inspiração e pelas ideias liberais. Então, lembrando de igualdade jurídica, que era o que eles não tinham, e também pela questão da liberdade econômica, ou seja, a abolição das barreiras mercantilistas. Temos que lembrar disso. Pessoal, o processo de independência das colônias espanholas vai variar de região para região. Tudo vai depender da resistência, tanto dos espanhóis locais... Por que eu estou falando espanhóis locais? Porque, pelo menos no início do processo, a Espanha está ocupada pelas tropas napoleônicas. Então, não há como mandar apoio da Espanha para as colônias. Então, quem luta contra a independência vai ser quem está aqui, que a gente chama de tropas realistas. Ok? Então, vocês olhem o mapa, e aí pode ser tanto nos slides quanto na aula passada, ou no livro didático, da América Espanhola. Ela estava dividida entre vicerreinos e capitanias gerais. Então, caso, a Venezuela era uma capitania geral, capitania geral da Venezuela, abrangendo o território da atual Venezuela e outros territórios, inclusive partezinhas do Brasil, enfim, mas isso é um detalhe. E havia o vicerreino de Nova Granada, que pegava a Colômbia e parte da Venezuela. Esse vicerreino de Nova Granada e a capitania geral da Venezuela é que vão formar a chamada Gran Colômbia, que era sonhada como um estado unificado por Bolívar e outros que lutaram com ele pela independência. Já falamos de Bolívar. Muito bem. A depender da região, a independência vai ser mais custosa, por motivos vários, ou vai ser menos custosa. Exemplo, um caso de exceção, que é a independência do Paraguai. No século XIX, o Paraguai, ele pertencia, essa região que a gente chama de Paraguai hoje, ao vicerreino do Rio da Prata. O que é o vicerreino do Rio da Prata? Vai ser o último vicerreino criado pela Espanha, que vai ser constituído exatamente para conter os avanços portugueses e britânicos. Os portugueses sempre desejaram ter territórios no Rio da Prata, na foz do Rio da Prata. Era uma das maneiras de fazer comércio, de contrabandear principalmente a prata, que vinha do norte, lá da região da Bolívia, para sair ali, navegando para sair. Eles chegaram ao Oceano Atlântico. Os britânicos chegaram em 1806 e 1807 a invadir Buenos Aires e foram repelidos. O que foi interessante para dar a certeza para os grupos locais na Argentina, na futura Argentina, de que eles eram capazes de lutar, que eles eram capazes de resistir a uma potência estrangeira, no caso a Inglaterra. Então, em 1776, o ano da independência dos Estados Unidos, é que você vai ter a fundação do vicerreino do Rio da Prata, que vai juntar a Argentina, parte do Chile, Paraguai, Uruguai, parte da Bolívia, parte do Brasil. E aí voltemos ao Paraguai. O Paraguai tinha sido rebaixado por conta da revolta dos comuneiros, lá no século XVIII. A gente falou disso na aula passada. A Assunção, que era um grande porto, vai perder importância em relação a Buenos Aires. Buenos Aires se afirma como o centro, a capital. Quando começa a luta de independência na Argentina, em 1810, o que a gente tem no Paraguai? A junta governativa local, então o governo que tinha sido instituído a partir da Espanha, resiste ao novo governo em Buenos Aires, está lutando pela independência. Mas a população do Paraguai, liderada pela elite crioula local, o que eles vão fazer? Eles se revoltam tanto contra os espanhóis, como contra Buenos Aires. Eles vão lutar e vão vencer primeiro os espanhóis, e depois eles vão vencer também os argentinos. Aqui tem um mapinha, vocês olhando os slides, vocês vão ver, da luta de independência do Paraguai. Então os paraguaios, eles vão afirmar a sua independência, principalmente em relação a Buenos Aires, que vai chegar a pedir ajuda aos portugueses para invadir o Paraguai, mas os portugueses não vão se meter na história. E aí como é que fica a situação do Paraguai? Ele é de fato, de fato, independente em 1811, vai acabar se fechando, então começa como uma república, depois se torna uma coisa que alguns historiadores chamam de república particular, porque ela vai ser governada por um ditador, que é o José Gaspar Rodrigues Francia, que vai assumir o poder e o Paraguai fica meio que isolado do mundo até a morte do Francia em 1840. Então o Paraguai, que era de fato independente, só vai ser reconhecido. Começa a ser reconhecido pelas outras nações da América do Sul, pelos Estados Unidos e outros, só a partir de 1842. Então o Paraguai, ele tem um perfil diferente, ele ganha independência, mas ele fica isolado em relação aos outros países. Bem, quando a gente fala na independência da América do Sul, a gente divide em duas fases, é somente para efeito didático, tá? A gente acabou de falar do Paraguai, que é um ponto fora da curva. Então, 1810 a 1815, então você tem a Espanha invadida, cortam-se aí as formas de apoio que a metrópole pode garantir à colônia, e você tem 1815, que é a derrota de Napoleão. Entre 1810 e 1815, por exemplo, nós vamos ter a proclamação de duas repúblicas na Venezuela, lideradas pelo Bolívar. Então Bolívar já está lutando aí pela independência e vai proclamar a independência da Venezuela. Ele nasceu na Venezuela. E aí em 1814, quando o rei assume lá na Espanha, Bolívar termina sendo derrotado aqui na América e tem que partir para o exílio. ele vai para a Jamaica, ele vai para o Haiti. Então ele tem que sair da América do Sul, tá? Então veja, essa primeira fase, ela abre com a invasão napoleônica, com a guerra, e ela fecha com a restauração monárquica. A partir daí, você tem a possibilidade da Espanha tentar recuperar suas colônias ou mandar reforços para a América. Aqui um quadro representando o Bolívar quando ele faz o juramento de luta até a morte, em junho de 1813. Quando tropas leais ao governo da Espanha vão promover um massacre de população civil. Então ele promete, ele jura que vai lutar até a morte. Bolívar é o grande símbolo da luta de independência das Américas, da América do Sul, da América Espanhola. Ele tem uma importância gigantesca. Tem um slide só sobre ele, a gente já chega lá, mas só para vocês terem uma ideia. Ele participou de 472 batalhas. Ele vai, com seus exércitos, percorrer mais de 123 mil quilômetros. Para efeito de comparação, isso é três vezes o que Napoleão percorreu com seus exércitos, Napoleão invadiu a Rússia. Isso é duas vezes o que Alexandre, o Grande, percorreu com seus exércitos. Então, Bolívar, ele é fundamental porque ele vai lutar em várias frentes. Ele vai estar se movimentando o tempo inteiro para garantir a independência daquilo que hoje são vários países da América do Sul. Ok? Bem, a segunda fase, ela vai começar com a derrota de Napoleão e vai terminar em 1824, porque a partir de 1825, a gente considera que as independências da América estão consolidadas, dessa América do Sul. A partir de 1825, o que a gente tem é a Guerra Civil. Então, são as elites locais, em alguns lugares elas já estavam lutando antes, lutando entre si para definir como essa América vai ser governada. Ok? Com a restauração monárquica, algo que acaba servindo de incentivo à revolta é a suspensão da Constituição de Cádiz, que era aquela Constituição liberal que agradava as elites criolhas americanas. Então, sem a Constituição, com a restauração do antigo regime e das restrições que eram impostas até a ocupação da Espanha por Napoleão, esses grupos, mesmo discordando muitas vezes do modelo que será seguido, eles vão cooperar, pelo menos até alcançar a independência. Quem apoia a independência de forma direta ou indireta? Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra faz parte da Santa Aliança, falamos da Santa Aliança na aula passada, mas a Inglaterra não tem interesse na restauração do absolutismo, das práticas mercantilistas, das restrições. Durante a ocupação napoleônica, os ingleses tanto quiseram ocupar território espanhol, vide a invasão de Buenos Aires, as duas invasões, como eles vão praticar comércio. E vão financiar. Então, o financiamento de ingleses, não é nem do reino da Inglaterra, mas de ingleses às independências, ele vai existir. E vai existir também a participação desses ingleses no processo de independência. Exemplo, a chamada Legião Britânica. Não é exército regular, não é exército do Reino Unido, são ex-combatentes. Alguns eram ingleses, irlandeses, alemães, que tinham lutado contra Napoleão. E aí terminou a guerra e eles continuam lutando. Seja por interesse econômico, seja por ideal. Porque nós tínhamos no século XIX, aqueles sujeitos que eram os revolucionários para todas as guerras. Estamos falando aí das legiões britânicas, mas daqui a pouco, quando a gente entrar em Brasil, vamos falar do Garibaldi, que vai lutar em vários lugares onde ele vai defender sempre os ideais dessa constituição de um Estado liberal, com igualdade jurídica, etc., 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 ok? As legiões britânicas lutam com Bolívar e alguns desses soldados generais que participam ali dessa legião britânica vão se tornar heróis da independência de países da América Latina, da América do Sul. E nós temos, por exemplo, um mercenário independente, que é o almirante Cochrane, que era criminoso no seu país, ele vai cometer um crime lá de ações, de mercado financeiro, coisas assim. E aí ele foge da Inglaterra e ele vai lutar tanto na independência do Chile quanto na independência do Brasil. E depois ele vai ser perdoado para a Inglaterra. Então, são questões aí que a gente não pode esquecer. A Inglaterra oficialmente apoia as independências? Não. Mas a Inglaterra apoia as independências? Sim, ok? Já falei de Simão Bolívar em vários momentos dessa aula, porque ele é muito importante quando a gente fala de independência dos nossos vizinhos na América do Sul. O Bolívar, ele era dessa elite crioula. Ele nasce em 1783 na Capitania-Geral da Venezuela. E ele vai morrer em 1830. Ele morre somente com 47 anos. Ele vai ser um líder militar e um político durante a vida inteira dele. Então, ele nasce na Venezuela. Ele vai ter como professor o Simão Rodrigues. O Simão Rodrigues, que é o professor do Bolívar, que também é Simão, ele era um sujeito que estava antenado com o pensamento de ponto iluminista. E ele tinha abraçado as ideias de Rousseau. Então, vocês têm que lembrar de iluminismo, que Rousseau é o mais radical de todos os iluministas. É aquele que defende a república. É aquele que defende a participação política de todos os cidadãos. Então, é este homem, que talvez seja o professor mais influente da história da humanidade, junto com Aristóteles, que influenciou Alexandre o Grande, professor de Alexandre o Grande, vai ter um impacto muito grande na vida do Bolívar. E Bolívar, ele vai participar do processo de independência dos atuais estados da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru e da Bolívia. Durante o processo de luta do Bolívar, que começa em 1808, ele vence batalhas, ele perde batalhas, ele vai ter aliados preciosos, como o general Sucre, que é o seu braço direito, como o general Santander, que é outro herói da independência. Então, se o Bolívar é apelidado de O Libertador, o Santander é apelidado de O Legislador. E Santander manda matar Bolívar em 1828, porque eles começam a discordar profundamente dos rumos dessa América Independente. O Bolívar, ele é comparado, ele tem um outro personagem da luta pela independência dos países da América do Sul, que também tem importância como ele, que é o Samartin. Mas o Samartin, ele é fundamental para duas independências, que é a independência da Argentina e do Chile. E o Bolívar, ele tem uma projeção maior. Os exércitos de Bolívar, eles eram constituídos por elementos de todos os grupos sociais. Por brancos, por mestiços, por índios, por negros. E o Bolívar, ele defendia, veja a influência de Rousseau em cima dele, muito forte, ele é um defensor do fim da escravidão. Mas Bolívar, ele não tem o apoio de todos os indivíduos que formam a sua classe, a classe dos criolhos. Ele vai conseguir garantir a liberdade para aqueles que lutam nas tropas de governo. Eu lembro, para vocês, quem assistiu minha aula tanto do Camil quanto do Caúne, eu falei sobre isso, eu falei dos Estados Unidos, que quando as tropas do Norte e do Sul cismam de recrutar, já no finalzinho da guerra, escravizados com os soldados, eles não prometem nem sequer a liberdade. No caso de Bolívar, ele promete a liberdade para aqueles que lutam pela independência. O Bolívar, ele é um admirador dos Estados Unidos, então, do modelo federalista americano, então, pensando aí na ideia de que você consegue manter várias colônias de formação tão diferentes juntas, então, num governo centralizado, e o Bolívar via como muito menos diferentes entre si as colônias da Antiga América Espanhola, porque elas tinham formado grandes territórios, grandes vicerreinos, grandes capitanias gerais, então, ele sonhava em manter essa América Latina unida em torno de alguns ideais e, principalmente, manter a Grã-Colômbia, que unia Venezuela, Colômbia, Panamá, vários territórios, unificada. O Bolívar, ele vai permanecer presidente entre 1821 e 1830. Presidente de quem? Dessa Grã-Colômbia. E ele vai acompanhar tanto o momento de constituição desse Estado unificado, pós-independência, como vai acompanhar as lutas civis que já começam, porque as várias regiões dessa Grã-Colômbia, elas almejam a sua autonomia por motivos diversos, tipo peculiaridades regionais, interesses particulares das elites locais, que queriam tratar diretamente com a Inglaterra, são vários fatores. E o Bolívar, apesar de ele é visto como um herói, mas ele é acusado também de ser um ditador, que, no seu intuito de tentar manter esse território unido, ele vai agir contra os mecanismos democráticos. Por isso aí, essa oposição entre ele e o Santander. O Santander é aquele sujeito que vai defender que você tem uma constituição e com eleições regulares e, principalmente, mais autonomia para as regiões da Grã-Colômbia. Então, olha aí o mapa do que seria a Grã-Colômbia, imagina em quantos países atuais caberiam e cabem aí dentro e ali está o Império do Brasil logo embaixo. Manter esse território unido era um grande desafio porque você tinha várias regiões com várias formas de ocupação e interesses das elites locais e a questão econômica. Então, não era uma tarefa muito fácil, não. Aliás, era muito difícil. A questão do Alto Peru. O que é o Alto Peru? É a Bolívia atual. Na Bolívia, vou chamar de Bolívia, você vai ter uma grande resistência a Bolívar, que vai, né, Bolívia é Bolívia por causa de Bolívar, uma grande resistência a essa luta pela independência. Então, a junta governativa local era muito poderosa e ela, quando ela se vê ameaçada por Bolívar, né, que as tropas lideradas pelo general Sucre estão se aproximando ali da região, eles vão pedir auxílio ao governo da província do Mato Grosso. O Brasil já era independente. E o governador do Mato Grosso vai mandar tropas. Por quê? Porque era muito complicado, ia demorar muito, pedir autorização para o príncipe regente, já Dom Pedro I, para saber o que se fazia. E está no meio da luta de independência do Brasil. Então, o Mato Grosso manda tropas de Cuiabá para Bolívia e vão, como você vai ter luta, etc., eles vão pensar no pedido que vai ser feito pela junta governativa, que representava a Espanha, de que o Brasil ocupasse a região, que não deixasse Bolívar ocupá-la, que o Brasil ocupasse. Aí, o que acontece? O Sucre e o Bolívar vão mandar mensageiros ao Rio de Janeiro. E, curiosamente, os mensageiros mandados pelo Bolívar chegam mais rápido que os mensageiros mandados do Mato Grosso para o Brasil. Então, provavelmente, os de Bolívar foram por mar e os do Mato Grosso foram por terra. Para você ver como era difícil a comunicação nesse momento. Então, qual vai ser a decisão de Dom Pedro I? De não se meter na questão da Bolívia. Nesse momento, o Dom Pedro está lutando para garantir a permanência da Bahia, a permanência do Pará. Tudo isso a gente vai ver dentro do que seria o novo Império Brasileiro. Então, você ainda vai se meter num conflito lá na Bolívia que nem território português tinha sido. Era um território espanhol. Então, o Brasil não se mete. Ok? Bem, o Bolívar é considerado o precursor do pan-americanismo. Hoje, nós temos organizações como a Organização dos Estados Americanos, como os Jogos Pan-Americanos, organizações de comércio e cooperação entre os países da América Latina. Isso são desdobramentos dos sonhos do Simão Bolívar. Então, é meio enganoso defender que o Bolívar pretendia ter uma América unida no mesmo estado. Ele sonhava com a Grã-Colômbia unida, com a manutenção desse território. Mas não necessariamente todos os países dessa América recém-independente numa mesma unidade territorial com o mesmo governo central. Mas ele defendia a cooperação entre esses territórios. E é nesse intuito, por exemplo, que ele se encontra com o San Martín, em Guayaquil. Mas a gente vai falar disso quando falar de San Martín. Mas principalmente quando vai ser promovido o Congresso do Panamá, em 1826. Esse Congresso vai reunir o México, o Peru, a Grã-Colômbia. Então, o Peru já é independente. As províncias unidas da Centro-América, Estados Unidos, vai convidar todos os países independentes, menos o Paraguai, que está naquela condição peculiar, e o Haiti. Qual era a ideia? Promover a cooperação entre essas nações independentes? Estabelecer uma força militar comum que pudesse, claro, combater qualquer tentativa de recolonização? Pensem aí a doutrina Monroe sendo extrapolada para o continente inteiro e sem necessariamente estar centralizada nos Estados Unidos. E uma bandeira, que era uma bandeira cara ao Bolívar, que era o fim da escravidão. Bem, os Estados Unidos vão participar da conferência, mas não vão chegar em tempo. Um dos emissários americanos morre no caminho, o outro chega atrasado, e os Estados Unidos não têm nenhum interesse em abolir a escravidão nesse momento. A gente já falou sobre isso. O Brasil, muito menos, tem interesse em abolir a escravidão ou necessariamente em cooperar com os seus vizinhos, de forma imediata ou da forma como Bolívar sonha. A Inglaterra estava presente e fez muito bons negócios com essas nações, mas os objetivos dessa conferência fracassam. Aí a gente tem um mapa do que era a América independente em 1826. Então, nós temos Brasil, Bolívia e Paraguai, o Chile e a Argentina ainda unidos, na verdade não separados, mas unidos, muito próximos. A Grã-Colômbia, o México, Cuba era colônia, não participa, e os Estados Unidos. Vejam aí que em 1826 o México ainda tinha o seu território íntegro em relação aos Estados Unidos. Esse sonho dessa América unificada não é concretizado, não vai ser levado adiante. Ali ao lado você tem um outro sonho de uma América unida, uma América espanhola unida, que vai ser do Francisco de Miranda. O Francisco de Miranda, ele é um general, também venezuelano, antecessor do Bolívar, e é aquele revolucionário para todas as guerras. Ele lutou na independência dos Estados Unidos, ele lutou na Revolução Francesa, e ele lutou pela independência da Venezuela, e acabou entrando em conflito com o Bolívar e terminou sua vida preso na Espanha. Mas ele também sonhou com a manutenção de uma unidade territorial aí entre as colônias espanholas. Pessoal, o sonho dessa América unida, ele não vai sobreviver à morte do Bolívar. Então, em 1830, você vai começar a esfacelar a Grã-Colômbia. Então, no mesmo ano, você já tinha 19 estados nacionais independentes. O outro sonho do Bolívar, que era a abolição da escravidão, também vai ser retardado. No final dos slides, lá no finalzinho, na aula que vem, na terceira aula, eu vou colocar o cronograma das abolições da escravidão nas Américas, porque até se cria uma ilusão, isso já é repetido no senso comum, de que a América espanhola aboliu rapidamente a escravidão negra, e que só o Brasil, os Estados Unidos e Cuba, que o pessoal até esquece que existe nesse momento, é que resistiram ao fim da escravidão. Então, não é bem assim. Houve até casos dentro da América do Sul, que aboliram a escravidão e depois voltaram atrás. Ou casos como o do Uruguai, que aboliu a escravidão em 1828, mas depois vai abrir exceções para que brasileiros que estivessem, que fossem para o Uruguai, pudessem ter escravos. Então, a coisa não é tão simples assim. Mas eu não vou falar disso agora, ok? Então, normalmente, nesses países independentes da América do Sul, você vai ter dois movimentos. Você vai ter, de um lado, aqueles que defendem um governo centralizado, com um Estado forte, que pudesse, por exemplo, controlar as taxas alfandegárias, definir políticas econômicas, etc. E que, normalmente, apoiado pela Inglaterra, normalmente se inspira no modelo americano. E você vai ter, por outro lado, os movimentos que defendem um Estado com grande autonomia para as províncias, para atender, principalmente, aos interesses das elites locais, que a gente chama de caudilho. O que é um caudilho? Então, esse é um conceito importante quando a gente pensa em política na América do Sul. O caudilho é um chefe da política local. Ele, normalmente, tem muitas terras. E, como tem muitas terras, ele tem muita gente em quem ele pode mandar. Ele, não raro, na América do Sul, ele exerce funções militares. Então, mesmo que ele não seja um militar, de fato, regular, ele vai ser chamado de capitão, de coronel, de general, até. E que tem milícias sob o seu controle. E vai, claro, ter influência no governo central. Então, você vai ter casos de guerras civis. E, na Argentina, isso vai ser muito marcado. No Uruguai, também, isso vai ser muito marcado. Entre essas forças. Forças que puxam para a centralização e para a descentralização. Aconteceu isso no Brasil? Aconteceu. Quando a gente for falar, por exemplo, do período regencial, que eu gosto bastante, a gente vai falar disso. Mas, o Brasil conseguiu estruturar o seu Estado seguindo um modelo centralizado. Em contrapartida, os nossos vizinhos, muitas vezes, vão oscilar entre centralização e descentralização com guerras civis, que eram constantes. Se a gente pensa no caudilho, em termos de política brasileira, o mais próximo que a gente tem vai ser o coronel. Aquele coronel da Guarda Nacional, o coronel da República Velha. Que não é militar de fato, mas que tinha recebido do Estado a permissão para ter patente, para ter gente armada sob o seu controle. Pessoal, a nossa aula termina hoje. Eu vou deixar no finalzinho o trailer de um filme chamado O Libertador, que é o filme mais recente. Filme, que tem novela na Netflix, uma novela colombiana sobre Bolívar. Porque, veja, Bolívar é um herói das várias independências. Um filme que é uma produção venezuelana e francesa sobre o Bolívar. Vou deixar também lá no material complementar, um link para a resenha que eu fiz desse filme o ano passado. Porque eu conheci esse filme o ano passado, por acaso. Assisti o filme, acho que é um bom filme, com alguns problemas. Mas, para quem quer ter uma imagem, em termos de cinema, do que faz ser o processo de independência, as lutas pela independência aqui dos nossos vizinhos, esse filme O Libertador é legal. Havia um projeto cinematográfico, que talvez tenha sido interrompido pela pandemia ou outros, de produção de filmes sobre lideranças dos processos de independência na América Latina. Mas eu não consegui ter acesso a esses filmes. Mas tem já um filme sobre o São Martins, tem um filme sobre o Aguirre, do Uruguai. Teve um filme sobre o Tiradentes, que passou no cinema, nos cinemas brasileiros. Então, você tem um projeto. Esse filme, O Libertador, não faz parte desse projeto. Mas, é uma forma de você ter no cinema uma representação dessas lutas e até para ajudar a gente a pensar sobre elas e pensar também em como hoje esses cineastas, esses países olham para esse seu passado. Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau. O verdadeiro destino do homem é a liberdade. A vontade de ser livre é um impulso inato. Quem pode detener o vento? Quem? Ninguém. Esse continente está esperando por um diluvio. Um diluvio que finalmente o inunde de liberdade. E esse diluvio começa hoje. Esse diluvio começa hoje. Hoje proclamamos a grande república americana de colombia. Nós não esperamos que os soldados de todo o mundo possam nos juntar. Você nunca considera que se tornou a volta dessa montaña? Vamos! Não nos deixemos separar. Mas todos... Todos somos filhos de América. Quem é você? Eu sou o povo. Long live o libertador. Meu sonho de uma única união continua. Não para conquistar. Para liberar. Não paraARA Não precisa. Não para kupâncer. Vamos! E você é o povo. E você podeomme o processo. E sou o povo com a vencedora. E ter marido.